Bom, na tarde de hoje, me desloquei até o Hospital Municipal Germano Alco para fazer uma visita com a minha sogra, que ela está internada naquele local ali. Quando eu entrei no estacionamento, me chamou a atenção dois indivíduos sentados no gramado próximo às motos. No que fiz uma manobra com o meu veículo para estacionar, eles perceberam que eu dei uma sondada neles, eles meio que se separaram, eram dois indivíduos. Nisso me chamou mais a atenção, então eu fui para cima e abordei aquele que ficou no local. Na abordagem, na revista pessoal, foi encontrado ali algumas michas de veículo, que eles utilizam para ligar os veículos. Nisso também já chegou a Guarda Municipal, a PM, e fizemos abordagem no outro indivíduo que se separaram. Eles são de origem paraguaia, tem 18 anos, e eles confessaram ali que eles vieram ali realmente para cometer esse lixo, para furtar veículos naquele estacionamento, que nós sabemos, quem mora em Foz do Iguaçu sabe o histórico de quantos veículos já foram furtados naquele local ali. Mas graças a Deus, hoje não deu certo. Hoje nós conseguimos intervir antes de cometer o crime. Hoje nós conseguimos intervir antes de cometer o crime. Hoje nós conseguimos intervir antes de cometer o crime. Hoje nós conseguimos intervir antes de cometer o crime. Hoje nós conseguimos intervir antes de cometer o crime. Hoje nós conseguimos intervir antes de cometer o crime.